O ano é 2020, mas por que seguimos tão doentes no aspecto mental? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o suicídio é a segunda maior causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos. Essa psicóloga explica que a campanha Janeiro Branco é justamente para disseminar a cultura da saúde mental na população. A gente se preocupa muito com a questão física. Nós estamos iniciando o ano e as pessoas começam a fazer só listinhas de ir ao médico. Ah, eu vou no cardiologista, eu vou no oftalmologista, mas ninguém se preocupa assim, ah, eu vou no psicólogo, eu vou no psiquiatra para ver como está a minha saúde emocional. E isso vai acarretando a carga emocional, vai levando para o físico e você acaba ficando cada vez mais doente. Informações da OMS constam que o Brasil é o país mais ansioso e deprimido do mundo. Hoje, 322 milhões de indivíduos sofrem com a doença, o que representa mais de 4% da população mundial. Nos últimos 10 anos, houve um crescimento próximo de 20% no número de casos. A estudante Rayara Lopes procurou alternativas para fugir desse quadro. Ela faz terapia há 8 meses e revela os efeitos positivos do tratamento. Melhorou a minha relação com a minha família e com meus amigos de uma maneira em par. Porque é muito mais fácil as pessoas lidarem com as coisas quando elas sabem o que está acontecendo e tu mostra isso para elas. E é infinitamente melhor para as relações interpessoais. O levantamento da Harbour, empresa especializada em pesquisa de monitoramento, aponta que 80% dos brasileiros conhecem alguém que esteja sofrendo depressão. Os dados revelam a necessidade de cuidar da saúde mental como prioridade. Faça um check-up emocional. Assim como você se programa para ir ao médico, para cuidar do seu físico, cuide também do seu emocional. Porque quem cuida da mente, cuida da vida.